O primeiro ponto que eu queria falar é sobre a reconstrução de uma ideia de imunidade na cidade. No urbanismo, a gente está sempre muito atento às questões econômicas, sociais e ambientais, mas aglomerações humanas também significam a aglomeração de organismos juntos. Nós também passamos a ser vetores de um contágio. As pessoas costumam me perguntar o que acontecerá com a arquitetura depois de passar dessa pandemia. As cidades são e serão sempre, até prova em contrário, o reflexo das sociedades nelas estratificadas ao longo da história. Não há cidade sem sociedade e não há sociedade sem cidade. A arquitetura hospitalar, a arquitetura de shopping centers, a arquitetura de presídios. Essas, certamente, vão sofrer modificações. Isto não tem dúvida. Mas são casos isolados que não dependem exclusivamente das forças de mercado. Eles trabalham também em função de uma série de tecnologias que exigem determinados comportamentos e incorporam outros tipos de comportamentos da população. Falar de arquitetura, urbanismo e pandemias é falar, ao mesmo tempo, da longa história da manipulação humana do meio ambiente e, por consequência, do encontro dos homens e das mulheres com os patógenos. Então, falar de pandemia é falar também de cidades e da formação dos centros urbanos. Isso pode ser observado desde os tempos bastante remotos, como durante a formação das primeiras vilas e centros urbanos no mundo, até hoje em dia com a pandemia do novo coronavírus. A história da malária, por exemplo, se confunde com a história da formação das primeiras vilas na África. Existem registros de que os residentes de vilas na região dos grandes lagos africanos cultivavam pequenas florestas perto de suas habitações para evitar que os mosquitos transmissores da doença invadissem suas casas. Mas o certo é que, quando os europeus invadiram o continente no final do século XIX, desregulando modos de vida, impondo regimes de trabalho, ignorando as formas locais de conhecimento tradicional, os europeus potencializaram os efeitos das doenças locais. Da mesma forma, buscar o contê-lo espalhamento das doenças infecciosas em meios urbanos transformou as cidades europeias de diversas maneiras, pelo menos desde a pandemia, da grande pandemia chamada Peste Negra, no século XIV. Por exemplo, medidas que infelizmente se tornaram tão presentes nas cidades de hoje em dia, como movimentos de quarentena, proibições de reuniões públicas, restrições de viagens e um aumento maior do poder do Estado foram todas pioneiramente administradas pelas cidades italianas do século XIV. A pandemia e a quarentena tem feito a gente observar que o que acontece nas favelas do Brasil é uma realidade muito dura e a gente fica muito claro a possibilidade de compreender a moradia e a função da habitação também como promotora de qualidade de vida e como promotora de saúde pública para além da possibilidade de acesso à localização, a oportunidades, a empregos. O Rio de Janeiro está aí na ordem de 22% da sua população morando em favelas. Esses números nas capitais do Nordeste é maior, nas capitais do Norte ultrapassa mais da metade dos domicílios, são domicílios, como o IBGE chama, de aglomerados subnormais. A gente já tem um acúmulo aí de mais de 40 anos de experiências de urbanização de favelas e isso, entretanto, tem mudado muito pouco. Esse quadro não muda tanto essencialmente porque não existe um estímulo à produção residencial acessível no país. O que significa isso? Significa que tanto o governo quanto o setor privado precisam buscar um superávit de produção residencial e procurar soluções de financiamento, de crédito público, para que as famílias possam ter condições de ter acesso a essas moradias. Mas a gente precisa entender que a habitação, ela muda ao longo do tempo de uma pessoa. Se você é uma criança, sua demanda da moradia é de um tipo, se você é um jovem é de outro tipo, na medida que a família fica madura e tem filhos e depois é mais madura e sem filhos em casa e até na terceira idade, ou seja, a casa vai mudando ao longo do tempo, as necessidades de moradia vão mudando ao longo do tempo. Existe uma legislação urbana que vai determinar essas questões. E quando se fala nessa legislação urbana, outra pergunta que também sempre se apresenta é aquela, ah não, eu acredito que as cidades agora vão ser mais espraiadas, vão ser mais arejadas, vão ser mais abertas para que não haja esse confinamento que foi exigido durante a pandemia. Ora, isso está indo na contramão de todas as tendências que se mostraram nos últimos anos, que era o contrário, que era a cidade adensada, a cidade que você poderia encontrar no seu entorno imediato, todos os serviços necessários para que você pudesse ter uma vida pública comum e solidária dentro dos espaços urbanos da cidade. O que adianta você vir com esse discurso, que é um discurso até modernista, das cidades-jardins, que você espalha, o sujeito vai morar longe, numa casa arejada, se depois ele tem que se emburacar dentro de um meio de transporte coletivo, atolado de gente, engarrafado, ônibus, trens, metrôs, enfim, onde existe esse contato de uma proximidade enorme, que está trabalhando dentro da corrente que nós hoje estamos criticando a respeito do coronavírus. É conhecido e sabido, então, que cidades com manchas urbanas muito grandes, com baixa densidade demográfica, são cidades que no seu cotidiano são mais insalubres, elas oferecem mais risco, maior propensão ao desenvolvimento de doenças. Por outro lado, a densidade, a boa densidade demográfica, ela oferece uma boa distribuição da presença de equipamentos públicos, ela oferece a possibilidade, no caso específico de uma crise, de você fazer uma testagem rápida, de você conseguir monitorar um bairro, de, porventura, você conseguir isolar e fechar um bairro. Nessas áreas faveladas, aonde não chegam os serviços públicos, onde você tem uma possibilidade enorme de contaminação, e não falo apenas das epidemias, mas falo de outras doenças que são patentes nessas localidades, como, por exemplo, você encontra na Rocinha um alto índice de tuberculose acontecendo, porque é esgoto, é saneamento básico, a inexistência de esgoto, é inexistência de saneamento básico, a formação dos grandes valões poluídos, que correm e transpassam toda a favela, muitas vezes com gente montando suas casas ao lado, ou até mesmo em cima dessas localidades. Agora, se não houver esse interesse, achar que são intervenções pontuais, a gente corre o risco de morrer na praia e ficar se repetindo essa história que acontece há mais de um século. Falar em cidades é complexo e não pode ter esse caráter superficial, esse caráter que faz com que se tomem ideias ou que se criem dogmas a partir de soluções improvisadas, de soluções sem fundamento. precisamos ter realmente uma participação do Estado através de um planejamento permanente sobre a cidade e esse planejamento vai fazer a integração entre as áreas de expansão, as áreas de concentração urbana e esse alícioro de fará para dar a gente ter o que se dedica e a gente ter jage de Mike e a gente ter de confiança e tem mais de女ão que será feita e a gente ter a gente ter e eu que a gente ter a gente ter e a gente ter e a gente ter e a gente ter a gente ter Obrigado.